Cara, vai ser muito legal esse combate triplo. E eu tenho uns amigos também que vieram aqui para... Oh, são eles. Aqui eles. Esse é o Johnny Knoxville, o Chris Pontius, o David England, o Spike Jonze, Jeff Tremaine e o Jasper. Cara, eu sempre gostei do Jackass Forever. Vocês são demais, não sei se arrisca, olha. Vocês são completamente loucos. Talvez, como loucos, vocês tenham um conselho para nos dar nesse combate triplo? Olha, eu tenho aqui, olha. Dá uma olhada nesse golpe. Opa! Olha, eu já vi esse golpe antes, mas aqui eles não podem usar. Você tem um golpe... That's what I always do. Hey, Brandy, você quer falar sobre algum tipo de golpe? Não, não, não quero. Olha, ele não fala muito, hein? É, ele é o Randy, ele é desse jeito. Mas é legal ver vocês, cara. Legal, legal, legal. Agora chegou a vez.